Alô meu amigo Gilmar Gama, aqui é o Vanderlei Cardoso, fiquei muito feliz por você ter me colocado no mural do seu estabelecimento, muito obrigado pelo carinho, estamos aí firmes e fortes, fica com Deus, um grande abraço, tchau! Olá meu amigo Vanderlei Cardoso, bom rapaz, é aquilo que eu te falei meu amigo, é um prazer enorme manter o seu disco lá no mural do nosso restaurante por esses anos todos e vai continuar por muitos e muitos anos, sou seu fã e você é um ídolo de milhões de brasileiros, que bom, e se as pessoas chegam, param diante do seu disco e falam, ah, minha história de amor, começou a partir da música, tal música, ainda fala, tal música desse grande Vanderlei Cardoso, vou te contar as músicas do Vanderlei Cardoso, marcaram a minha vida e da minha família, então cara, prazer, é meu, muito sucesso pra você e falando em sucesso, o mito Vanderlei Cardoso e a rainha country de Beto Carreira e Virginia Lully no programa do Down Seeds, programa Viva a Vida na Rede Vida de Televisão, vamos lá? Vamos que vamos, abraços a todos. Mas eu não enjoei de você não. Aí sim. Música Meu bem, desculpe a comparação que eu vou fazer Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas eu adoro você Agora com você, minha amiga Virginia Lully É triste eu ter que confessar que meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais evitar os olhos teus Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, não é, mas enjoei de você Você não é doce de coco, não é doce de coco, mas ears de mim Mas enjoei de você, você não é doce de coco Mas eu adoro você É triste eu ter que confessar que meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos teus Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Mas eu adoro você Você não é doce de coco Mas eu adoro você